Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde estava bem fresquinho e agora só tem quatro sapos Quatro Três Dois Um Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde estava bem fresquinho e agora só tem três sapinhos Três Dois Um Três pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho e agora só tem dois sapinhos Dois Dois Um Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho e agora só tem um sapinho Dois 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 Um Dois 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 Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comentar-te Miau, 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 miau E podem comentar-te Posso comer um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Não, não, não Posso comer um bolo? Não Pegue um leite Um pouco de açúcar Misture bem Não, não, não Pegue uma fatia de pão Congeleia Coloque queijo Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Não, não, não Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho Pra ir pra escola Nunca briguei Estudei direitinho Limpei meu quarto Fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos Fiz tudinho Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Não, não, não Podemos comer espinafre? Nós somos formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos formatos Eu sou um quadrado Um quadrado Você vive em toda parte Eu tenho quatro lados Sou um quadrado Um quadrado Sou um círculo Sou um círculo Eu sou bem redondinho Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo Um círculo Sou um triângulo Um triângulo Um triângulo Eu sou bem pontudinho Eu tenho três lados Sou um triângulo Um triângulo Nós somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Sou um retângulo Um retângulo Sou um quadrado Alongado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo Um retângulo Um retângulo Sou uma estrela Uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela Uma estrela Sou um coração Um coração Eu sou curvado E fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração Um coração Sou um diamante Um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante Um diamante Somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o planeta mais perto do Sol Vênus é o mais quente É a 471 A Terra onde vivemos E pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta que se vê Saturno é aquele com muitos anéis Urano só sabe girar em seu lado Neptuno é azul O mais frio do seu tipo Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o planeta mais perto do Sol Vênus é o mais quente É a 471 A Terra onde vivemos E pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta que se vê Saturno é aquele com muitos anéis Urano só sabe girar em seu lado Néptuno é azul O mais frio do seu tipo Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercuri é o Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Música 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 Música